Salve galera, muito bem-vindos, começando mais um episódio de Ostrive. Hoje eu desliguei a lâmpada que tá meio calor na minha terra, hoje então não vou atacar aquela luz em cima de mim. Bom, a gente aumentou bem a população, inclusive já tem bastante gente procurando por emprego. Então agora vamos mudar a brincadeira aqui. Esse cara aqui vai virar flax, que tem mais azul aqui. Esse cara tá mais pro segundo, então vai virar wheat. Esse terceiro aqui vai virar batata. E esse quarto aqui vai virar hemp. Eu acho que eu tenho hemp pra vender, não tem nem onde armazenar o hemp. Então é o seguinte, a gente tem que fazer algumas coisas hoje, algumas várias coisas, melhor dizendo. Aqui em cima, eu vou fazer mais, onde é que eu faço? Storage, Waterhouse. Eu tenho que fazer mais uma Waterhouse, tá? Só que é o seguinte, essa rua me ensinou que primeiro você faz a rua pra depois fazer o resto, né? Óbvio que daí tem outras coisas envolvidas, como por exemplo a terraformação, enfim. Tá, vamos colocar aqui ó, acho que é melhor colocar aqui embaixo, tá? Se bem que aqui eu não vou fazer mais muita coisa não. Poderia colocar aqui, cara. Bem aqui na frente desse cara. Bem aqui, tá? Você vai passar aqui, tá? Bom, aqui não tá permitido cortar, apesar de que os caras estão cortando, velho. Então vamos... Tá, deixa assim, cara. Eu não entendi essa mecânica aqui, eu não consegui fazer como eu queria ainda, tá? Eu tenho muitas construções, cara. E o que tá faltando muito é madeira, tá? É, talvez, cara, fazer mais carroças. E pra essa região aqui, tá vendo? Aqui tá tendo grande demanda, tá? Então, inclusive, aqui ó. Eu já vou deixar fazendo mais um cara desse. Bem aqui, ó. Tá, e esse cara vai jogar aqui, ó. Tá? A parte aqui que eu fiz mais industrial, que tá tendo mais demanda. Aí, vamos tentar fazer um pouco dessa rua pra cá. Mas já tem muita obra, minha lista de espera aqui. Vamos deixar o jogo rolar um pouco. Ó, já tem gente vindo até por trás aqui, ó, já. Tá vendo? Falta só o pet. Ó, a lancha tá tendo bastante, cara. Já recolheram os animais aqui, né? Vai vir mais o invernão. Acho que até eu vou jogar esses caras todos assim, tá? Tá? Tá, porque é o seguinte, cara. Depois eu vou ter que, é... Talvez aqui no fundo, a gente vai ter que fazer um tipo um campo, pra onde vai ficar os animais. Pode ser até que assim. A gente faz uma área aqui, e já meio que dá uma cortada nas árvores aqui. Tá saindo aqui, já. Por parâmetros, eu vou pegar dois trabalhadores. Eu tô afim de dar uma regulada um pouco mais nisso aqui, tá? Eu só quero ver como é que eu vou fechar o ano. Né? A gente teve um income de 2,600 e gastou mais. Muito por conta das importações, né? Tá, mas... E a gente deu 40 de financial help. Não é esse o problema, então. Mas, enfim, né? Aqui não tem muita coisa que eu possa vender, não. Tá? Clotes, a gente já deu uma baixada no estoque. Né? Até que ele não tá lá, essas coisas. Inclusive, se eu conseguisse comprar, até que ele eu comprava, tá? Agora é hora da gente gerar um pouco de emprego aqui, né? Vamos colocar dois empregos a mais aqui. Construtores a mais sempre são bons. Tá, aqui fez, então. Vou colocar, por enquanto, um trabalhador aqui. E eu vou fazer, tipo... Um pasto que vai ter que remover... Algumas árvores ali. Esse cara, a gente vai mandar fazer duas carrocinhas, tá? Pra lá. E aí, já vamos dar uma olhada como é que eu tô de tijolo. 2 mil só. Isso aqui, que eu vou baixar pra 3 mil, tá? Óbvio que agora não adianta fazer isso, mas tudo bem. O hops, cara, a gente teria que depois usar, mas eu tenho outras prioridades aqui, no momento, né? A gente já tem aqui, a ideia é começar a vender álcool aqui, ó. Tá? Então, aonde que se vai usar o hops, vai ser no destilaria? Não. Aqui vai fazer hornica do trigo, não é isso que eu quero. Shui oil vai fazer de sunflower. Tá, esse a gente já poderia fazer. Saltworks, no meu caso. Briwi. Barley and hops. Interessante, cara. Então, esse aqui que vai ficar na sequência aqui. Tá? Vamos colocar ele aqui assim, de frente pra cá, tá? Porque daí também já fica na lista de árvores pra remover ali, tá? Eu quero começar a expandir um pouco a brincadeira aí. Agora no inverno, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Tá, a gente tá fazendo esse cara aqui agora, né? Aqui, se já encheu, já encheu. Tá vendo? Tá vendo? Ok, então aqui a gente vai colocar um novo trabalhador. Eu posso colocar hops daqui, ó. Take on the other houses. Que daí eu vou tirar o hops daqui, tá? Né? E sunflower também. Tá? Ramp. Aqui eu vou colocar dois mil. Dois mil mil. É... Que mais eu queria colocar aqui que eu até esqueci? Kick lime. Então, o kick lime ficou lá. É... Vamos colocar aqui então pra cá. Eu vou precisar colocar aqui... Poxa vida, é agora. Acho que por enquanto fica esses dois, tá? Tá, vai saindo mais coisas aqui. Aqui já melhorou, né? Tá, eu queria fazer mais ruas, tá? Eu vou vir aqui então. Educação não é o caso, né? Deixa eu ver. Não, tem vaguinha nas escolas ainda. Opa. Mas clica certo, né, tio? Tem muita vaga nas escolas pra gente querer fazer mais. Ó, daqui, cara. Eu vou pegar tipo assim. Tá, vamos fazer aqui um... O contorno naquele mercadinho ali, né? Peraí. Peraí. Aqui, tá? A gente vai trazendo lá pra cá. Ó, o cara não compra nada do que eu tô vendendo aqui, tá? Sem começar a diversificar meus produtos aqui, tá? Bom, então ele já fez os lugares aqui que eu vou armazenar a comida. Então aqui os dois, tá? Só que, ó, a gente tá fora de época pra isso. Aqui ele já fez, impossível, começou a armazenar. Tá fazendo esse cara aqui agora. E aqui a gente vai colocar maçã. Por enquanto, um cara só, tá? Trabalhando ali também. Quero aumentar todas essas vagas aí, ó. Tem muita gente procurando por emprego já. Ó, o campo aqui ele já fez, tá? Tá vinculado aqui. Aí na próxima a gente pega aqui. Deixa eu ver se consigo tipo transferir dois animais. Destroy, make empty, move, resources. Vou ser aqui. Clica aqui, go to faster. Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu queria transferir um daqui pra lá. Já vamos ver como é que eu faço isso, tá? Vou ser de novo, cara. Tá fazendo muito dinheiro aqui. Apple, aqui, tá? Tá, eu vou começar a trazer as coisas pra cá, que é bastante, tá? Aí a gente vai... Deixa eu ver se não consigo comprar wheat. Não. Transporte, cara. Eu acredito que eu vou ter que fazer... Um wagon sheet. Não é o wagon, é... Não é bem isso, né, cara? Ó, esses caras aqui, que eu já tenho... Vou pegar aqui mais fácil. É Kart. Então eu preciso do Luto e Wagon, tá? Eu acho. Ele fica com um espaço ali atrás dele. Acredito que talvez seja isso que eu preciso pra esse cara aqui. Não tenho certeza, tá? Eu podia ter ele atrás disso no YouTube, em outro canal. Não o fiz, tá? Ó, aqui começou a trazer já. Tá? Inclusive, já tá fazendo mais tijolo. Tem um monte aqui. Dá pra mandar um pouco embora daqui, que eu acho. Tá? A gente fez um desespero aqui, eu enchi. Acho que três caras tá bom aí, tá? Resource supply. Hide options. Destroy. Move resources. Não, não é isso. Vamos, já vamos dar pra descobrir como faz isso, tá? Eu quero fazer mais... Um de vaca aqui, talvez, cara. Ó, mais visitante aqui. Esse eu compro tudo. Sunflower eu tenho à venda, hein? Tenho 640. É o que eu vou vender ali agora. Ferro também tem à venda. Já vou vender ali mais mil. A gente gastou muito ano passado. Tá? Beleza? Ó, inclusive aqui já vai cortando tudo. E aqui tá faltando 3.200 de bricks. Aqui já zerou. Aqui também já zerou. Então a gente joga esses caras pra frente. Né? Não tem um split, cara? Pra gente dividir? Vamos pensar aqui. Deve ter alguma coisa. Demolition. Hide options. É o que você pode escolher aqui, né? Destroy a resource. Destroy supply. Make empty. E esses resources são isso aqui, tá? Não é isso. Eu queria transferir o animal. Se eu clicar no animal, eu não tenho nenhuma opção. Ó, também. Estranho, cara. Ok. Aqui vai saindo, né? Ali também vai saindo. Aqui ele já fez os dois carrinhos. Ainda não. Então talvez aqui a gente coloque um segundo worker. Tá? Faltou tijolo aqui já. Mas ainda tem 3.000 aqui, ó. Falta trazer chacoal pra cá. Cara, como que eu vou tirar um animal daqui, cara? Vai lá. Drag and drop to another building. Opa! Um, um chip. E um arranco. Aí! Consegui. Descobri, cara. Então daí eles vão pegar um de cada e vão levar pra lá. Cara, você sabe como é que eu acho que eu não tenho ratings aqui. Olha, eu não tenho nenhum. Tá vendo? Eu tenho que comprar um galo, cara. Vou aumentar a população ali. Tá, ok. Então aqui não tem ninguém pra gente abater agora. Aqui a gente vai abater esse ox 5 anos e essa vaca de 5 anos aqui, tá? Não temos animais aqui então pra gente fazer o esquema. E não tem nada que eu possa vender de você, cara. Então realmente você não nos ajudou muito agora, tá? Agora realmente aqui já tá faltando tijolo, tá? Tá faltando emprego ainda? Tá, tá faltando emprego pra essa galera. Então... Eu vou fazer... Bom, esse cara aqui só preciso tirar uma coisa dali, né? Cara, eu vou fazer esse cara aqui. Ó, só confirmando. Esse faz kart parking. Então eu vou fazer o wagon, tá? E eu vou fazer ele aqui assim, ó. Perto do cara aqui de trade. Tá? E vamos jogar ele pra cima aqui, ó. Isso vai fazer com que aquela... A arvorezinha lá seja utilizada, né, cara? E vamos daí agora incrementar aqui bastante... A nossa pavimentação aqui, ó. Tá? Aqui eu quero fazer bastante. Vamos acertar certinho aqui... Os lugares, tá? Só que eu sempre clico errado, né? Já perceberam, né? Mas é, daí é aqui, cara. Nadão aqui, a gente vem lá. Tá mais pra cá. É, o banco... Até o banco atrapalha, velho. Ó, aqui já vai meio que melhorando, tá? Ó, e já liberou aqui, esse cara. Como isso aqui tá faltando muito tijolo, vai pra trás também de tudo isso aqui, ó. Tá? Aí vai. Feito. Vamos ver o que que é isso aqui. Horses. Então não é isso que eu queria. Mas tudo bem. Já é alguma coisa, tá? Agora vai vir pra cá, então. Putz, aqui também precisa de brick. Ela joga tudo isso aqui pra frente, então. Se bem que aqui eu tenho seis... Ah, mas é que já usou, né? Já usou. Vamos lá, então. Cara, o que que seria? Trade Imposto, que a gente já tem, cara. Quart, Stable, tal. Eu não quero fazer Stables ainda, tá? Eu quero fazer alguma coisa que a gente não tem. Eu quero trazer alguma novidade pro meu jogo. O Teire. Pois é, mas eu tenho pouco leite, né? As vacas mesmo... Call Sheet. Precisa fazer mais. Tá? Vamos colocar mais um Call Sheet. Bem aqui, assim, ó. Não vai deixar. Aqui também não vai deixar. Vamos achar um lugarzinho aí. Pra cá eu acho muito distante ainda, tá? Não, tem muito lugar desnivelado, cara. Ó, aqui ele vai deixar, mas é muito distante de tudo, cara. Tá? Então vamos pensar em outra coisa. O que que eu posso fazer? Lime Works. Não, não é o caso. A gente tem aqui outro cara que faz o Lime já, né? O Lime aqui, ó. Quick Lime Limestone. Já tá produzindo os dois ali, tá? Weaver vai produzir Textile ou Ramp. Tá? Ah, inclusive, cara. Eu acho que o Ramp já tá sendo usado aqui, né? Onde tá? Onde tá? Aqui, ó. Vou aumentar a produção de tecido que tá abaixo ali, tá? Já coloquei mais gente pra trabalhar aqui, né? Esqueci desse detalhe. Shoemaker a gente tem. Como é que tá de sapato lá? Tá bom. Então não precisamos aumentar. Tá? Esse cara produz as coisas que a gente tem. Lime Works. Não é. Chicken, tal, tal, tal. Deire. Cara, eu acho que eu vou colocar esse cara aqui, ó. Ah, cara, que não vai deixar. Vamos achar algum lugar aqui, sim. Ah, cadê aquela ferramenta de desnivelar o terreno, hein? Poxa, cara. Olha o tanto espaço que eu vou perdendo nesse jogo. Sacanagem isso, velho. Vai ser aqui, então. Tá? Você vai ter que jogar pra cá também. Porque esse cara que tá na fila aqui não vai ter tanto tijolo pra ele. E aí, enquanto isso, eu vou planejando aonde vai ficar a minha próxima Call Sheet, tá? Eu queria colocar pra cá. Talvez vai ser aqui assim, cara. Tá? A gente deixa um espação, é um pouco mais distante. Aqui meio que fim de mapa, né? Não, tem como usar bastante pra cá ainda. Cadê a borda? A borda tá gigantesca com a cara. Tá regulando o terreno, né, cara? Poxa, não precisa também. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Cara, o cara aqui é lime. Lime eu tenho pra vender ou só lime shit? Não tenho lime, tá? Então eu não vendo nada. Cara, em transporte, ele não deixou fazer os carros aqui por causa do Ox. Né? Ó, no Draft Animals. Os Draft Animals, como ele fala aqui na Saltworks, precisam de Two Horses ou Two Ox to Power, tá? Eu tinha dois Ox aqui, eu vou marcar aqui, ó. Mais um, dois como Ox, tá? Vamos ver se vai mudar alguma coisa, se eles vão sair daqui. Tá? Talvez eu deixe os três como Ox até e vamos ver o que dá aqui, tá? Talvez esses caras que a gente possa mudar de lugar aqui. Deixa eu demolir você aqui. Pra fazer outro Call Sheep aqui embaixo. Nossa, nem aqui embaixo ele tá deixando, cara. É, aqui ele deixa, né? Daí eu vou ter que remover um milhão de árvores aqui. Bom, vai ser aqui então, ó. Aí eu faço o campo dele atrás. Vamos jogar esse aqui, obviamente, pra cá. Tá? Porque ainda tá se fazendo tijolo lá. Ó, 900. Ele vai importando tudo pra cá primeiro. Ó, com mil. Bom, eu vou precisar de pelo menos 6 mil pra fazer o que eu quero ali. O dele vai fazer, então, leite e queijo, né? Ó, Butter, Cheese, Smetana. Aí a gente vai colocar os três aqui. Vamos colocar esse aqui pra 2 mil primeiro. Butter. Vamos colocar mil. E o Smetana aqui também. Já tinha essa vaga sobrando aqui, né? Pra isso. Por que que eu tô fazendo isso? Pra variar o alimento, ó. Ó, aqui as reclamações, tá vendo? Então, a ideia é fornecer mais carne. A ideia é fornecer mais produtos derivados de leite. A gente já colocou também mais maçã. Esses caras aqui eu coloquei dois, né? Talvez como eu tô aumentando também a geração aqui de... Clicar no Shift e colocar vários. Colocar mais uns quatro isso aqui, tá? Pra gente poder encher o que a gente colocou ali, tá? Bom, aqui ele vai começar a fazer. Já tá fazendo Butter. Butter a gente já vai com... Better, né? Manteiga. Já vamos colocar pra vender aqui, então. Cheese também já tá ali. Tá? Vamos colocar os três que a gente vai fazer lá. Tem uma barraca minha vendendo leite. Eu tiro ela, então. Aqui, ó. É, mas leite vende bastante, né? E aí, o que nós temos aqui? O cara que não quer comprar nada que a gente tá vendendo. E o cara que não vende o tal do... Putz, não tem nada, cara. Esqueça. Como é que tá aqui? Mil quatrocentos ainda. O estudante tá fazendo aqui, secando. Tá. Tá, aqui. Vamos fazer um cara aqui. Vamos ler dentro. Pasto. Tá aqui, tá? Aí, a gente vai pegar aqui... Uma... Ah, peraí. Tem que pegar uma... Vaca. Jogar pra cá. E um Bull. Jogar pra cá. Joguei? Cheguei com o símbolo. Tá, peraí. Pera, pera. Deixa eu dar um... Alguma coisa deu um autosave aí na hora. Tem Bull, tem Bull aqui. Vamos pegar você. Tá, pronto. A gente vai ter um de cada pra cá agora, tá? Uma vaca morreu de sede, velho. Tem que pegar outra vaca aqui, então. Tá, já que aconteceu isso, eu já vou providenciar pra cá. Deixa eu dar um playzinho, que a gente tem umas coisinhas pra ajustar aqui agora, tá? Enquanto faz, tá? Tijolos, né? Ah... Vamos pegar aqui e fazer um novo poço. Vou colocar bem aqui, tá? Vamos jogar pra cá, esse cara. Aí eu vou tentar fazer mais ruas também aqui, tá? 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 Aí, mais um pedacinho aqui a gente vai fazendo. Na frente da prefeitura, finalmente vai começar a ter rua aqui. Então, esse cara vem pra cá também. Vai expandindo os pavimentos aqui. Cadê a vaca daqui? Não veio ainda. Faltam 5 mil tijolas aqui. Eu tenho 370 só, tá? Bom, isso vai ajudar a gente a incrementar a produção de leite pra isso aqui, ó. Tá? Certo? E dá-lhe sair aqui mais coisas, tá? Nossa, aqui tem um... Tem que fazer de pedacinho em pedacinho, ok? Isso aqui tem que ser feito muito antes, tá? Não agora, como eu tô fazendo. Porque senão é filha da mãe de fazer isso, cara. Tá? Por exemplo, aqui eu teria que pegar aqui e aqui. Tipo, ir embora. Então eu não consegui aqui. Aí, ó. Alguma coisa nesse sentido, tá? Chega a ser meio ridículo isso, né? Sei lá. Vamos deixar pra cá vocês dois. Vamos ver os caras trazendo os materiais pra cá. Se não trouxer o tijolo, vai trazer o resto, cara. Tá? 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 Morreu alguém aos 89 anos. Já recuseram aqui. Era o cara que tava sozinho trabalhando. É que agora já começou a faltar mão de obra de novo na época da colheita, né? Isso sempre é um caos. Tá? Bom, ele vai usar o tijolo só aqui também. Ele vai... Dá pra fazer um pouquinho. Ó. Madeira, falta uma porrada. Uma pancanaria. De madeira, cara. Talvez, cara. Se eu clicar aqui, ó. Não. Aqui. Perdão. Eu vou mandar remover algumas pedras. As pedras. Isso. Aham. Tirar aqui um pouco, ó. Dessa região aqui. Porque eu quero começar a fazer coisas pra cá, tá? Óbvio que vai ser meio... Vamos ver se vai dar certo isso, tá? Ó. 18 mil já. Já começou a trazer mais, né? Tá, como é que ficou o nosso vendedorzinho aqui, ó. Ele já vendeu 60 e 20 só. Não foi tendo muito... Não tá tendo muito leite ainda, tá? Precisamos de mais. Olha, vai girando até. Tá certo. Tá bom. Vamos ver o que a gente consegue aqui, cara. Putz, não tem nada pra vender, cara. Mas não tem nada mesmo, cara. Aqui é esse caro, velho. Eu poderia até tentar fazer com o chuncho de... O hops tá cheio já, né? Vamos colocar isso aqui então pra 5 mil, tá? Porque a gente já vai ter mais cor. Já automaticamente vai subir. Né? Aí talvez eu vou colocar até, cara, mais um cara pra armazenar. Onde eu acho aquilo, cara? Sempre que eu perco esses menus desse cara aqui, ó. Aqui nesse espaço aqui no meio, dificilmente a gente vai fazer alguma coisa. Aqui já é uma área meio rural, cara. Então, bem na entrada aqui do... Bem que assim, ó. Vou colocar bem do lado aqui, ó. Bem aqui, ó, tá? Mais armazenamento aqui de comida pros animais. Isso aqui vai demorar pra produzir, a gente sabe. Né? Talvez seja a hora, inclusive, cara, de eu dar uma incrementada nos meus caras aqui pra 3, ó. 1, 2, 3, né? Pra tentar ter mais recursos, né? Só isso já vai consumir toda a minha mão de obra, basicamente, que eu tenho disponível. Mas vai ser depois de tudo, né? Bom, basicamente, faltam brics aqui agora, né? 3,900 aqui já vai estar zerado. Né? Faltam 3 fornadas. Ok. Tem uma mensagem de alguém aqui. O cara... Puta, ele demanda isso aqui. Eu posso vender tudo isso aqui pra ele, que eu vou vender 10 mil. Ó. Tava meio baixa a minha grana mesmo. Tava bem baixa, cara. Como que tava tão baixa, cara? Salário da galera. Consumindo demais aqui. Eu já não comporto pagar mais do que eu tô pagando aqui, cara. Aqui já faltou brics. Mas ele não tá na fase de brics aqui ainda, tá? Então... Brics aqui, ó. 1, 2, 3 etapas, tá? A etapa que ele tá ali não consegue fazer aqui do piso. É, faltam só brics, tá? Vamos jogar esses aqui pra frente aqui então, rapidão. Pra dar uma incrementada enquanto sai mais tijolo aqui, ó. As duas fornadas vai demorar pra sair agora, tá? Até tinha mais coisa que a gente possa fazer aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu acho que é muito pequeno. Do short. Tá vendo? Enfim, né? Pra cá eu queria vir, ó. Esse eu queria fazer demais aqui, ó. Aí, ó, tá? A gente vai fazendo uma área mais... Porreta, digamos assim. Tá, aqui ainda tá precisando daqueles trabalhadores que tá rolando colheita, tá? A grana tá indo demais mesmo, tá? Preciso aumentar muito meus lucros aqui, cara. Começou a fazer aqui. Será que tá faltando pedra já? Não, não. Dá pra tirar uns dois caras aqui também, hein? A gente não tá. Isso aqui tá cheio. Aqui tá cheio, né? Libera esses dois aí pra outras coisas. Bom, eu tenho... O mid, a venda. Talvez eu tenha que colocar... Qual que é o mercadinho que tá vendendo leite aqui? Se eu colocar um mid pra vender. Tá? Será que ele resolve o problema aqui? Olha lá. Nada que interesse aqui pra nós, tá? Vai fazer aqui agora e vai voltar pra cá. Aqui já tá saindo. Tá? 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 Como é que tá lá? Tá secando mais mil tijolos lá. Esses caras já estão correndo atrás da outra fornada aqui, tá? Olha só! Temos aqui... Isso é uma boa, tá? Já vamos pegar aqui. É... Aqui, ó. É... Apartamento rente, eu vou colocar um pouquinho mais, tá? Taverna, taxa aqui também, vamos colocar um pouquinho. Pra dar um lucrinho melhor aí. Ó, aqui as ruas a gente já ampliou legal. Eu quero fazer nessa regiãozinha aqui, ó. Depois descer pra cá. Tá saindo aqui ainda. Enquanto ele tiver tijolo... Vai saindo. 1.300, 1.200... 1.300... Aí vai acabar. Acabou. Agora aqui... Nossa, quase no finalzinho dessa etapa. Eles acabaram. Falta carvão aqui agora, hein? É, agora realmente a gente volta à questão do tijolo, porque tudo que eu tô querendo tá envolvendo tijolo. Bom, galera, mas é o seguinte. O destaque de hoje com certeza é o Deire, tá? E as novas fazendas que a gente fez aqui. Então eu vou deixar de cá pra isso aqui, tá? A gente começou a fazer novos produtos pra nossa população. Reparem que eu já não tive tanta mais mensagem de pessoal reclamando da diversidade de alimentos. Tá? Isso aqui deve resolver a questão do álcool e a taverna. Vai voltar a funcionar aqui numa boa, tá? Então a gente tem tudo pra progredir ainda mais na sequência, tá? Já tá ficando um bolo só de cidade. Só que assim, quando eu joguei da outra vez, eu vou deixar um recado pra vocês aqui. Não existia, por exemplo, a pavimentação. Então agora com a pavimentação vocês conseguem já melhorar a cidade. Começa pela rua e vai encaixando tudo ali. Óbvio que esse mapa também é meio complicado aqui por causa da ondulação dele. Mas dá pra se planejar melhor do que eu estou fazendo, tá? Eu só tô fazendo porque eu não conhecia essas versões aí nessas novidades. Então já pra trazer pra vocês e talvez muitas pessoas não conheciam ainda, beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo então. Qualquer dúvida, crítica ou questão é só deixar aqui embaixo. Amanhã eu tô de volta a mais um episódio. Até. E aí